Na Síria, a população tem não só de fazer face à guerra, mas também à vaga de frio e neve que atinge o país. Desde o início do ano, uma tempestade ártica inédita assola a Síria, provocando fortes quedas de neve nas regiões do norte e do centro. Ao longo da semana, o resto do país deverá também ficar debaixo de um manto branco. A situação é particularmente difícil nos campos de refugiados. Os habitantes caixam-se da falta de apoios e pedem ajuda. Banho das montanhas curdas, levámos uns dois dias para encontrar um local abrigado. São 10 graus negativos, está frio, está novar. Vimos do Turquenistão, estamos aqui há quatro anos. As autoridades não fazem nada por nós. As ajudas e os apoios vão todos para os novos refugiados. Falta-nos muita coisa, não temos nem aquecedores, nem lenha. No vizinho líbano, a situação não é melhor. Desde o fim de semana, aqui o país está coberto pela neve. O país que acolhe milhares de refugiados sírios, muitos em acampamentos, como este no Vale de Beca. As ONGs reformam atempadamente a distribuição de combustíveis e de abrigos, mas para quem vive em tendas, o inverno é rude.